Não quero ouro nem só prata Quero amor na minha mesa Não quero ser o olhar sem graça Te olhar me dá tristeza Se eu fico triste a cidade chora Eu peço a Deus para lhe esquecer Se eu fico triste a cidade chora Eu peço a Deus para lhe esquecer Eu não vou mais te acompanhar e me esquecer Eu não vou mais me derramar sobre você Não falo mais sobre o seu nome Pra ninguém não quero mais o básico Eu quero além Eu não vou mais te acompanhar e me esquecer Eu não vou mais me derramar sobre você Não falo mais sobre o seu nome Pra ninguém não quero mais o básico Eu quero além Não quero ouro nem só prata Quero amor na minha mesa Não quero ser o olhar sem graça Te olhar me dá tristeza Se eu fico triste a cidade chora Eu peço a Deus para lhe esquecer Se eu fico triste a cidade chora Eu peço a Deus para lhe esquecer Eu não vou mais te acompanhar e me esquecer Eu não vou mais me derramar sobre você Não falo mais sobre o seu nome Pra ninguém não quero mais o básico Eu quero além Eu não vou mais te acompanhar e me esquecer Eu não vou mais me derramar sobre você Eu não falo mais sobre o seu nome Pra ninguém não quero mais o básico Eu quero além Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não falo mais Eu não falo mais Eu não quero 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 mais Obrigado.